Bem-vindos ao canal Neurofuncional, eu sou Rogério Souza, e na aula de hoje nós daremos continuidade às aulas de Neuroanatomia Funcional do córtex, então falaremos sobre o lobo parietal. Como introdução, é importante nós lembrarmos dos giros e dos sulcos presentes no lobo parietal. Bem, aqui nessa região central nós podemos ver o sulco central, posterior a ele nós temos o sulco pós-central, aqui dividindo o lobo parietal em superior e inferior nós temos o sulco intaparietal, aqui no final do sulco lateral nós temos o giro supramarginal e além do giro angular. E falar um pouquinho já dos giros também, posterior ao sulco central nós temos um giro muito importante, que é o giro pós-central, depois nós vamos falar um pouquinho sobre as funções dele. E posteriormente ao giro pós-central nós temos o lobo parietal superior, então ele fica superiormente ao sulco intaparietal, e o lobo parietal inferior, que fica inferior aí ao sulco intaparietal. Lembrando que o lobo parietal fica posterior ao lobo frontal, superior ao lobo temporal e anterior ao lobo hospital. Então entrando um pouquinho nessa parte funcional do lobo parietal, nós temos o giro pós-central, aqui destacado em laranja, ele é responsável por ser a área somestésica primária, ou seja, é nessa área em que chegam as informações sensitivas, os impulsos nervosos então que estão relacionados com temperatura, dor, pressão, tato e própria percepção consciente da metade oposta do corpo. Então quando se tem uma lesão nessa área, seja por um AVE, um TCE, esse indivíduo pode ficar com uma anestesia, que quando ele não sente nada naquela região específica, da onde foi lesado no giro pós-central, ou uma hipoestesia, que quando ele tem sensibilidade, mas essa sensibilidade fica diminuída. Lembrando que também ele pode ter parestesias ou algum outro tipo de sensibilidade. Uma coisa muito importante do giro pós-central é que ele tem um homúnculo sensitivo. O homúnculo sensitivo, nada mais nada menos, é do que a representação que nós temos do nosso córtex, do nosso corpo, em relação à nossa sensibilidade. Ou seja, a sensibilidade não é anatômica no córtex, mas funcional. Então algumas áreas do nosso corpo, como a mão, ela tem uma representatividade maior no córtex. Então o lobo parietal superior, que aqui é destacado em verde, que é a área 5 e 7 de Brodman, ela é responsável por ser a área somestésica secundária. Então o que ela vai fazer? Ela interpreta essas informações sensitivas que chegaram no giro pós-central. Então o indivíduo, quando ele tem uma lesão nessa área, ele vai desenvolver uma agnosia somestésica. Então ele fica incapaz de reconhecer os objetos através do tato. Então ele vai sentir, mas ele vai conhecer e identificar o que é aquilo que ele está sentindo. Bem, então sobre o lobo parietal é isso. Eu usei como referência o livro de Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, escreve nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Segue a gente também no Facebook, é só você procurar Rogério Souza, fisioterapia neurofuncional que você vai encontrar. Fique com Deus e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!